Sejam bem-vindos ao curso de Cinética Química. Sou Vera Lúcia Trindade, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em nossos encontros, vamos explorar a cinética das reações químicas dirigida a nível de graduação. Vamos distribuir 21 vídeos em 9 módulos. Cada vídeo dura em torno de 3 a 6 minutos. Você poderá dispor de exercícios de reforço e exercícios de avaliação. Nos exercícios de reforço, também há informações complementares relacionadas ao assunto do módulo. Após os exercícios de reforço, você deve fazer os exercícios de avaliação. Ao terminar a avaliação, você terá os pontos obtidos. O desenvolvimento deste curso atende o nível dos principais autores didáticos que integram as bibliografias recomendadas. Espero que a minha proposta facilite a aprendizagem deste assunto. Obrigada pela atenção.